Bora, bora, bora. Segura. Escolha com o pau. Escolha com o pau. Vai, vai, vai. Caiu. Isso aqui foi, caiu. Vai, vai, vai. Escolha, vai. Tá, tá escorado. Calma aí. Botar no pulmo, né? Botar no pulmo aí, vai. Bom dia, patroinha. E aí? Tá dando certo esse serviço? Tá, patroa. Tá bom, tá bom, patroa. E aí, eu falei daí? Tá bom. Patroa, aqui foi o ajudante que derrubou. Aí, aí, ele deu a ideia de nós voltar aqui de novo. Perfeito. E pra que esses pedaços de bloco aqui em cima? Isso aqui é porque caiu, um vento derrubou outro. Aí, nós estamos tentando arreitar aqui pra não... pra não botar fora. É a ideia do ajudante. Eu tô sabendo mais do que o predeiro. Que história de ideia de um ajudante não vinha jogar aqui pra um ajudante não, rapaz, que o predeiro é você. Foi a ideia do ajudante. Como é que você fica confiando num ajudante, você não sabe fazer nada? Mas eu sou profissional, ainda com a tênia de lado, e o ajudante deu a ideia e eu peguei. Toma aí como é que tá acontecendo aí. Olha aqui, patroa. Vem aqui, olha lá, vem. Vem, patroa, aqui, vem. Ixi, marido. Olha aqui. Tá escorada essa parede. É. Tá não, tá não. Pra que a escora? É pra segurar que tá mole. Rapaz. Olha aí, ó, patroa. Tá bom ou não tá? Tá não. Eu achei que não tá. Eu achei que ia agora. Eu quero que vocês tirem esse pau aqui pra ver se dá certo. Tirar? Não, não pode tirar não, que não secou ainda não. Tá aqui, pode tirar. Rapaz, rapaz, faço um serviço bem feito. Que eu chamo os homens do prédio profissional pra fazer. Sou profissional, patroa. Rei da trena. Vai, Rudolf. Pega teu rolo aí, vai. Vai, bota teu rolo aí. Eu sou profissional, patroa. Vai buscar a ajuda. Vou ficar teu rolo. Perfeito. Machado, eu vim dar uma olhada aqui pra ver como é que tá essa parede. Dá melada nela, pela hora que tá falando aqui no meu pé do rio. Eu não gosto de enchimento do saco, não. Embora. Só o bicho arrumado do troço, viu? Acho que é o bicho arrumado mesmo. Eu vou tomar um cafezinho. Eita. Chega ajudando. Chega. Chega ajudando. Que larguinha agora, larguinha, larguinha. Tá bom, tá bom, tá bom. Ei, vocês querem um café? Quer, patroa, eu vou buscar um cafezinho. Não, não caiu não. É porque agora nós deixamos sem estar escorando, viu? Ai, eu. Vocês querem um cafezinho? Quero, quero. Quero. Eu quero dar esse café, que café é do outro me dá dor de barriga. Não, depois eu vou buscar, viu? Tá bom. Volta.